Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Querida, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Que prazer, mais uma vez, bater esse papo com você. Eu sou Tereza Gomes e junto com a Luana, nós estamos aqui servindo você, mulher, no Espaço Feminino. Nós somos a sua cara aqui na Rede Boas Novas. Você é tão importante que uma hora, de segunda a sexta, é só pra você, mulher. A gente tem aí programas variados pra todas as idades, todas as famílias, mas só pra mulher. Tá aqui, Espaço Feminino. Você é muito importante. Nós precisamos da sua participação pra que o Espaço Feminino continue tendo a sua cara de mulher que está aí em casa nos assistindo. E pra participar do Espaço Feminino é muito fácil. O que você quer assistir? Sobre o que você quer aprender? O que você quer... Que receita você quer aprender? Que artesanato você achou interessante e gostaria que a gente ensinasse como faz? A gente precisa da sua participação pro Espaço Feminino continuar variado e gostoso do jeito que ele é. Pra participar é fácil, Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv. É o nosso e-mail, o nosso site é www.boasnovas.tv. Se você quiser mandar sua sugestão por WhatsApp, também tem código 21 981510069. Você encontra Boas Novas no Instagram, você encontra Boas Novas no Facebook, você encontra a Boas Novas por aplicativos de Android ou iOS. Também estamos no canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você encontra toda a grade de programação da Boas Novas, bem como daqui a pouquinho esse Espaço Feminino na íntegra. E lá é legal que você pode compartilhar o programa com alguém que possa interessar, pode comentar. Enfim, o Espaço Feminino dura uma hora no ar. Mas depois que termina, a gente se encontra nas redes sociais. E conversando hoje sobre artesanato sustentável, eu tenho aqui Raquel Amaral, que é coordenadora do projeto, projetos sociais, é isso? Isso, eu sou coordenadora de projetos do Instituto Musiva. Perfeito. Instituto Musiva, o que é isso? Já já a gente vai entender. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também, Elisângela Lins, que é educadora artística. Seja bem-vinda. Obrigada, Tereza. Também temos a Maria Rita Rocha, que ela é artesã, inclusive, ex-aluna do projeto Musiva, é isso? Isso. Que vai nos ensinar a fazer um porta-copos sustentável, mas está aqui sentadinha com a gente, porque também vai conversar. Seja bem-vinda. Obrigada. E na música, Mariana Lemos, que também já está convidada para bater esse papo com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tereza. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. E vocês estão em casa, tá, gente? Porque para sentar na sala da minha casa tem que ter atividade. A gente já está íntimo. Fiquem à vontade. E, claro, conversando com todo mundo do Brasil inteiro e do mundo que assiste a Rede Boas Novas aí pela internet. Mariana, fala aí um pouco para a gente da correria, da vida de cantora. É verdade. É uma correria, realmente, Tereza. Eu comecei bem novinha, né? Meu ministério é desde cedo mesmo, nascida e criada em Lar Cristão. E, graças a Deus, teve um momento que eu tive uma experiência, né? Eu tinha cerca de 12 anos e eu fui cantar em uma igreja. E, quando eu cantei nessa igreja, uma menina chegou ao final até mim e disse para mim que tinha sentido o poder do Espírito Santo de Deus tocar nela. E ela veio, por então, aceitar Jesus. E, na época, eu confesso que eu não tinha muita noção nem dimensão de tudo aquilo, né? Mas, com o passar dos anos, o amadurecimento, Deus foi falando mais comigo e se consolidou nesse primeiro CD, que é o CD Nascer de Novo, né? Que foi lançado em janeiro do ano passado, fez um ano, mas, graças a Deus, abriu várias portas para mim e hoje eu estou aqui para glorificar o nome dele. É, mulher, está aqui com a gente. Você tem que ser valorizada porque nós somos valorosas e estamos aqui para dizer isso para você também que está em casa. Então, vamos ouvir a voz abençoada da Mariana com a música Só Pra Isso. Vamos lá. O espaço é todo seu. Obrigada. Sopra sobre mim, vento do Espírito Sopra sobre mim, vento do Espírito Vento do Espírito Sopra sobre mim E encha minha vida, todo o meu ser Sopra, vento imperdooso Quero ser usado por ti Sopra e vem dos quatro cantos Quebranta meu coração Não quero mais, não quero mais de ti, Senhor Não quero mais de ti, Senhor Sopra sobre mim, vento do Espírito Sopra sobre mim, vento do Espírito Sopra sobre mim, vento do Espírito E em todo o meu ser Sopra, vento imperdooso Quero ser usado por ti Sopra e vem dos quatro cantos Quebranta meu coração Quero mais de ti, Senhor Sopra, vento do Espírito Sopra sobre mim, vento do Espírito Sopra sobre mim, vento do Espírito Amas sem dor Quero mais de ti, mais de ti, Senhor Sopra sobre mim, vento do Espírito Sopra sobre mim, vento do Espírito Sopra, vento do Espírito Sopra, vento do Espírito Quero ser usado por ti Sopra e vem dos quatro cantos Quebranta meu coração Quero mais de ti, Senhor 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 Eu quero mais Quero mais de ti, Senhor Quero mais de ti, Senhor Mas de ti, Senhor Voltamos com o Espaço Feminino Hoje falando sobre artesanato sustentável Eu preciso fazer uma correção aí Pedir desculpa para as meninas pelo erro Eu falei que a Maria Rita Que ia nos ensinar a fazer O porta-copos sustentável Mas vai ser a Elisângela, é isso? É isso Se você se interessou Daqui a pouquinho a gente vai aprender a fazer Desculpa, mais uma vez Mas está tudo certo agora Eu queria começar, acho que Já que a gente está falando de artesanato sustentável E a gente deixou a dúvida do Musiva Entendendo um pouquinho mais sobre o que é Então, o Instituto Musiva é uma organização sem fins lucrativos A gente trabalha, tem uma sede em bom sucesso aqui no Rio de Janeiro Mas a gente é itinerante e circula por todo o estado Levando projetos de cultura e educação Legal Então, o nosso foco principal é artes visuais e educação artística Onde a gente ensina as pessoas a reaproveitarem Resíduos sólidos para transformar isso em arte e artesanato Então, a gente realiza, por exemplo, o Tecendo Arte Que é um dos principais projetos da instituição A gente ensina mulheres de territórios populares A transformar caixas de leite, garrafas de vidro Tudo isso em artigos de decoração e moda feminina Moda? Moda feminina Carteiras, acessórios, colares, brincos Tudo isso com material que seria jogado no lixo Então, assim, o projeto Tecendo Arte acontece desde 2011 Não tem tempo Não tem tempo Desde 2011 A gente já circulou por vários bairros do estado do Rio E aí, o Instituto Musiva realiza também outros projetos De fotografia, de mosaico Mas sempre voltando para essa questão do empreendedorismo e da sustentabilidade A gente sempre estimula que as pessoas não façam os cursos só por fazer Em todos os cursos a gente vem com módulos de empreendedorismo Legal Noções de marketing, precificação, formalização microempreendedor Estimulando que esse artesão, após finalizar o curso, ele possa gerar renda É, a gente está passando aí por uma fase difícil do Brasil, né? Então, vocês não estão simplesmente ensinando uma coisa nova Mas também estão ensinando como ganhar dinheiro com isso Sim Você imagina A gente, nesse período todo, foram mais de 10 mil caixas de leite Só de caixa de leite reaproveitada De 2011 até agora Você imagina que as pessoas, quando descobrem que é possível Isso, só em cursos, em coisa, né? Sem contar o que as pessoas podem já ter reaproveitado depois do curso Depois, exatamente O efeito multiplicador é enorme Depois que os participantes vêm para o curso Com a formatura, eles falam para a gente Agora eu não consigo mais jogar lixo na rua Eu não consigo mais descartar uma caixa de leite Eles separam esses materiais recicláveis para transformar isso em artigos de arte, decoração Responsabilidade social Exatamente Qual é a diferença, então? Vamos lá A gente já deu uma dica Mas do artesanato puro e simples para o artesanato sustentável O artesanato sustentável, assim, a gente fica antenado com o que está acontecendo no mundo atualmente A gente precisa resgatar esses detritos Aliás, nós conscientizamos as nossas alunas a fazerem uma coleta seletiva Para evitar que esses produtos vão ao lixo Não vão ao lixo A gente simplesmente já separa, trata e utiliza Então no caso seria, ao invés de estar comprando, comprando e consumindo artigos Consumindo mais A gente pega e reaproveita para não ser jogado fora Porque eu não sei, mas eu acho que está ao acesso aí de todos Se procurar na rede social O tempo que as coisas demoram para se decompor Uma caixa de leite são 100 anos Aí Quantas caixas de leite que a gente compra por mês Multiplicado por quantas pessoas tem no Brasil, digamos assim Jogadas em 100 anos para se decompor É muita coisa É muita coisa Você imagina que a matéria-prima disso se transforma em renda para essas famílias A gente, o Instituto Musiva comercializa os produtos A gente faz uma parceria com essas artesãs E estimula que eles se formem enquanto grupo produtivo A Maria Rita é uma ex-aluna do projeto Hoje Artesã Ela pode falar um pouco sobre isso E todo esse material, esse acervo que é produzido A gente oferece para empresas como o Brinde Sustentável A gente comercializa isso em feiras, em eventos Todo esse material é comercializado Isso volta em forma de renda para o próprio artesão Perfeito E também é um projeto muito bom para a pessoa No caso, mulheres, como espaço feminino Mulheres que têm filhos para criar e que não podem trabalhar fora Então, é muito bom que ela pode fazer em casa mesmo Sim, a gente tem vários relatos sobre isso Porque a gente não reaproveita só caixa de leite e vidro A gente reaproveita retalhos Tudo, né? Então, tem pessoas que falam Vocês querem retalhos que eu jogaria fora? Assim, a gente reaproveita E a gente tem relatos que você não imagina Assim, de pessoas que, sabe? Não tinham nem condições de comprar o material para fazer o artesanato Como ela reaproveitou o que seria jogado no lixo A matéria-prima principal ela já tem Engraçado é que tudo pensa isso é lixo, né? Para a gente... Sim Não tem valor nenhum para alguma pessoa que está jogando fora E vocês conseguem fazer virar dinheiro Que aparentemente não teria valor, né? Isso Maria Rita, conta aí Como é que tu encontrou o Instituto? E por que tu procurou saber? E como que mudou a tua vida? Olha, quando eu encontrei o Instituto Foi uma senhora que me levou Estava fazendo inscrição para fazer o curso E o médico me encomendou Por causa de problemas de esquecimento Que seria uma terapia para mim Legal E eu gostei Foi ótimo Muito bom Aprendi muita coisa As pessoas são ótimas Entendeu? Aprendi muito E eu ganho dinheiro com isso Entendeu? Estava parada? Estava sem trabalhar? Eu trabalho em casa Quando não tem projeto Eu trabalho em casa E quando eu tenho projeto Eu trabalho com a Raquel Legal Mudou aí E melhorou realmente O problema do esquecimento? Bastante Melhorei bastante Muito bom O importante é manter a mente Sim Fazendo alguma coisa, né? Se movimentando Sempre ativa Além da questão da geração de renda A gente ainda tem esses relatos Pessoas que vão com síndrome do pânico Com depressão Vocês têm mais ou menos noção? Imagino que deva ser mais mulher, né? Sim O que aparece lá? Tem uma noção de porcentagem? De porcentagem entre mulheres e homens De mulheres relacionadas a homens 99% mulheres É mesmo? É raro ter uma turma com um homem Geralmente são as mulheres Nesse tempo de crise, em 2016 A gente até que foi procurado Muitos homens desempregados Mas no meio do caminho Eles conseguem emprego A mente criativa também da mulher Exatamente A sensibilidade para esse tipo de coisa Imagino que seja diferenciada, né? Sim, com certeza É mais aguçada Com certeza Você como educadora artística O que que tu faz lá no Instituto? Bom, eu já estou com o Instituto Musiva há sete anos Eu fui treinada através deles Chegou como aluna? Muita coisa que eu aprendi Eu já sabia fazer alguma coisa Que eu sou artesã desde os meus 12 anos Então eu vim desenvolvendo Eles me incentivaram a ir crescendo Fui inventando alguns produtos Desenvolvendo os produtos diferentes E estou aí dando aula E quando não tem projeto Eu faço produto e vendo Entendi Igual a Maria Rita faz Legal Aí tem de tudo que é idade Vocês aceitam de tudo? Tudo que é idade Então tecendo arte é com foco em jovens e adultos E ele tem um desdobramento Que são oficinas criativas para as crianças Então a gente vai para dentro das escolas Ou para espaços de outras organizações Ensinando as crianças a fazerem brinquedos de sucata Então a gente faz um evento em outubro Que é dia das crianças ambiental Em dezembro natal ambiental Onde a proposta é que a criança construa o seu próprio brinquedo Então eles constroem Vai e vende garrafa pet Tamborzinho Tamborzinho Uma série de brinquedos Que eles ficam incríveis Como poderia ser feito aquele brinquedo com material reciclável E tu criando essa consciência na criança Ela já vai chegar em casa e dizer Mãe não joga fora isso Eles são fantásticos São São, o retorno é incrível das crianças Legal A gente escuta muito sobre coleta seletiva Tem que separar, tem que isso, tem aquilo Se por exemplo Eu pegar e por alguma razão misturar Fica inutilizado esse produto Ou tem como higienizar, separar Para poder utilizar Porque algumas pessoas fazem Outras não, né? Sim, então A caixa de leite a gente procura higienizar Da forma que a gente use O menor número de substâncias químicas possível Para não acontecer um efeito reverso Então a gente abre a caixa de leite Geralmente a gente lava só com água E passa um paninho com álcool Ela já está pronta para o artesanato Então o álcool já é uma coisa boa para higienizar, né? Sim, sim Olha essa pergunta aqui Quais os materiais podem ser usados nesse tipo de artesanato? A gente falou muito sobre a lata de leite e tal Mas tem um monte de outras coisas que às vezes as pessoas nem sabem, né? O que mais pode ser usado? Garrafas Aquelas cracudinhas, né? É long neck Rolo de guardanapo No caso aqui, esse aqui é feito de rolo de guardanapo Uma corujinha Papel toalha Papel gênico Papel gênico também A gente reutiliza Então vamos lá Vidro Plástico Plástico Papelão Papelão Jornal, revista Jornal, revista Todo material que não seja orgânico é reciclável É, outro dia a gente de vez em quando faz umas coisas Aqui no nosso artesanato a gente já fez relógio de disco de vinil A gente já fez, se não me engano, uma luminária usando fita cassete Sabe as fitinhas assim? Que ninguém usa a mama Ficou muito legal, né? E dá aquele arzinho retrô E dá para ganhar um dinheiro aí com aquele negócio que ninguém quer Mas já está empoeirando em casa Com certeza Com certeza Como tornar o artesanato um artesanato sustentável? Essa pergunta é legal O artesanato comum, não é isso que você está dizendo? Então, por exemplo Quando a gente faz um porta-copos Geralmente quando você compra um porta-copos Ele vem com uma base, uma estrutura Elisângela vai ensinar o passo a passo No artesanato comum você vai utilizar um papel cartão Ou uma cartolina comprada Que derrubou uma árvore Exatamente Entendi No artesanato sustentável Você vai reaproveitar o material que está à sua disposição Pode ser o papelão Pode ser a caixa de leite Pode ser o plástico Todos esses materiais sólidos, né? Que são recicláveis A gente pode reaproveitar para fazer Essa estrutura, né? A matéria-prima para o artesanato Essa é a grande diferença Por que? Além de reduzir muito o seu custo Com certeza O seu custo de produção Você ainda está contribuindo para o meio ambiente Eu acho que as pessoas estão se tornando, né? Um pouquinho mais conscientes e mais cuidadosas E acaba que hoje já se usa já papel Para... Resma de papel, de papel reciclado Já se tem uma consciência maior E acaba que até ganha um valor maior para as pessoas Não, isso aqui é reciclado As pessoas às vezes até vendem Até mais caro por ser reciclado, né? As pessoas ficam incríveis Quando a gente mostra um produto Sete caixas de leite Nossa Vocês conseguem esconder aqui só depois sabendo, né? Além de estar personalizado Sim E não encontrar fácil em qualquer lugar, né? Isso Eu acho que é uma boa pergunta E uma dúvida até minha Como é que vocês conseguem, então Coletar esse tanto de material De matéria prima Claro Ah, uma pessoa traz de casa uma lata de leite Mas, poxa, 10 mil latas de leite O projeto já está com uma proporção grande Que a latinha A garrafinha que eu trago de casa Já não supra essa necessidade, né? Então O projeto, ele circula por espaços parceiros, né? Projeto Tecendo Arte Então, hoje, por exemplo A gente está no condomínio Bairro Carioca de Triagem A gente tem a parceria com a nave de triagem Que é um espaço É um espaço cultural na região Então as pessoas frequentam aquele espaço A gente faz campanhas Pedindo para que a população leve Separe A gente ensina essas pessoas a separarem Esse material reciclável Eles levam para a gente Garrafa pet Caixa de leite Vidro Aqueles negócios de ovo também, né? Eu acho que dá para usar De ovo Tudo isso A forminha lá De embasso de ovo Eu moro em Belém do Pará Eu estava contando um pouco para vocês Por sinal Um grande beijo para Belém do Pará E outro dia eu estava Eu moro num prédio alto Eu estava olhando pela janela E eu vi a empresa prestadora De energia elétrica Lá em Belém do Pará Eles fazendo um projeto De coleta seletiva A pessoa trazia aquele seu lixo Separadinho E eles levavam lá Para aquele posto de coleta E aquilo era pesado Contado isso Isso virava desconto Na conta de energia elétrica Eu achei fantástico Fantástico Sabe? Mas atitudes pequenas Que mudam a história Da cidade Ainda mais se você pensar Num lugar como Belém do Pará Ali perto da Amazônia É muita árvore É muita água Então Coisas pequenas, né? Que podem mudar a atitude Isso se chama Educação e conscientização Sim Com as crianças A gente faz muito esse trabalho De conscientização A gente fala Oficinas de sensibilização Ambiental As crianças assimilam Muito rápido Então a gente faz todo um Passa vídeos para eles Faz um bate-papo Falando que a caixa de leite Demora 100 anos Para se decompor Eles nem sabem O que é ser, né? Minha filha Depois de 20 O que é ser, filha? Aí eu fico Você sabe o que é 20? Ela sei Pois é, 20 mais 20 Mais 20 Mais 20 Mais 20 Aí ela Isso é muito, né, mamãe? É, filha E está precisando, né? Parece que o mundo está pedindo socorro hoje em dia É verdade O negócio está feio E está na nossa mão aí, então Começar a mudar E influenciar pessoas ao nosso redor Para fazer a nossa parte Claro que a gente fazer a coleta seletiva Não vai resolver o problema do mundo Sim Mas pelo nosso exemplo Influenciar pessoas E para reaproveitar A gente vai para um break E já já voltamos Aprendendo a fazer, então O tão falado Porta-copo sustentável Segura aí que a gente já volta Estamos de volta E agora aqui Do nosso canto do artesanato Para aprender a fazer O porta-copo sustentável Aqui com a Elisângela Lembrando Que se você perder aí Algum passo Ou algum material Não der para anotar O que precisa Para fazer Esse porta-copo Fica tranquila Que daqui a pouco você encontra tudo Lá no nosso site Ou no nosso canal do YouTube Bem como os contatos Não só da Elisângela Como de todo mundo Que participou Do programa de hoje Beleza? Beleza É fácil? É fácil e rápido Olha lá, hein Nós precisamos de caixa de leite Você quer apresentar? Não, pode ser Eu só vou dizer Pega um papel aí Pega uma caneta Para dar tempo de anotar Tudo o que a gente precisa Isso aí A gente precisa de uma caixa de leite Caixa de leite Cola branca Ou de silicone Tecido De algodão Qualquer um que você queira Qualquer um de algodão E 35 centímetros De viés Só isso? É Tesoura É bem rapidinho mesmo Tereza Então vamos lá Vamos cortar o tecido O molde é esse aqui Já tem o molde, tá? Qual é? Sabe mais ou menos esse tamanho? A circunferência aqui Deve ter mais ou menos 10 Perfeito 10 centímetros Mas a pessoa pode utilizar em casa Uma latinha de leite ninho Para fazer como molde, tá? Eu vou fazer um lado de uma cor E outro lado de outro Para ficar bem diferente Gente, ela está aqui já cortando direto Quem sabe, né? Faz todo dia Não tem mistério não Deixa eu puxar para ti Isso aqui eu sei fazer, gente Olhar, dobrar Vamos lá Cortar os dois Ah, para cada um ter um lado Acho que bem Dá para usar duas vezes Dependendo da ocasião Vira para um lado Vira para o outro Isso Agora nós vamos pegar aqui Dá para riscar mais ou menos Umas três Três moldes Ah, boa Pega uma canetinha Vamos fazer ele duplo Pega uma canetinha e risca Perfeito Corta Sem segredo até aí, né? É, sem segredo Lembrando que é bom ter uma caneta Uma tesoura bem afiadinha Nessa hora, né gente? É, com certeza Se você estiver com uma criança por perto Ou auxiliando uma criança Por favor, cuidado Com a ponta dessa caneta Dessa tesoura Quanto tempo tu já está aí Fazendo artesanato Tu falou que é desde os... Desde os meus 12 anos Por diversão Não, é porque eu gosto mesmo A minha mãe que me começou a ensinar A fazer pânio embordado Crochê E eu fui subindo Pegando o gosto, né? Pegando o gosto da coisa Entendi Agora, qual é a coisa mais complexa aí? Não, não tem mistério não Nós vamos botar uma fita crepe Para poder ficar durinho Ah, dá duas... E esconder a propaganda Para não ficar fazendo sombreado no tecido Entendeu? Isso é bem legal essa dica Essa dica é legal Pega o lado que é mais neutro Mais liso Isso Porque dependendo do tecido que tem, né? Pode ser fininho e tal E passar Isso, aí fica parecendo a propaganda Eu não acho interessante, né? É artesanato Mas não é por isso que tem que ser de qualquer jeito Não é verdade? É, tem que ser feito com amor Aí Ter gosto Aí vai botando os pedacinhos em volta Tá Não precisa passar cola não, tá? Perfeito Ainda não, né? Não, ainda não Aí já vai segurar Já vai dar o efeito, né? Sim Legal Isso é uma coisa que tu ensina lá no curso? Eu ensino Todos esses objetos aí Deixa eu ver Menos esses daqui que eu não ensino Que é da Maria Rita Por sinal, daqui a pouco Quando a gente terminar de mostrar aí Como é que faz o porta-copa A gente quer aprender a saber aqui O que que foi reaproveitado E o que que se tornou De cada um desses objetos Que estão aí mostrados pra gente Aqui, Tereza, ó Só botar Agora a gente começa com a parte de colagem Tá vendo? Fica todos os dois prateados Gente, eu vou subir aqui Caiu um pedaço O viés caiu Caiu o viés A gente pega Sem problema Aí passa a cola Só pra mostrar Toda a extensão, né? É Não precisa passar muita cola, não Espalhando bem, tá? Vamos Vai colar direitinho Pega o paninho Dá uma esticadinha Pra não ficar com ruguinha Não vamos botar agora, não Vamos cortar primeiro, tá? Tirar o excesso Tirar o excesso Perfeito Fiquei pensando Se esse excesso Era pra botar por baixo O que que ia fazer Mas aí quando eu lembrei, né? O viés O viés faz o acabamento Cobre qualquer detalhezinho Que apareça Isso, com certeza Legal É bem legal Esse viés aqui, claro Que um pedaço de pano Ou você encontra em lojas Mas também pode ser aquele pano Que tem em casa Pra reaproveitar Agora esse viés Já tem que comprar, né? Onde é que encontra? A gente compra Numa loja chamada caçula Todos os nossos produtos É comprado lá Legal Então aqui nós vamos botar O outro tecido Mesma história Ó, tá vendo? A mesma história E cola bem, né? Já segura rápido Cola, segura Essa cola é muito boa Cascores Mas pode ser qualquer cola branca Tá, pessoal? Que tem em casa Todo mundo tem cola branca Tem uma Uma Um leite desse Que já tá ou terminado Ou lá no fiozinho É Um pano que sobrou Alguma roupa que não quer mais Até aí, né? É Aí bota o outro pedacinho Checa Legal Corta aqui de novo É pra gente ter visão Do que tá fazendo, entendeu? Sim, perfeito E pra quem tá em casa Entender como faz, né? Não adianta fazer rápido E de qualquer jeito Porque a gente sempre faz Acaba que vai entrando no automático, né? Mas quem tá aprendendo em casa Precisa aí desse passo a passo, né? É Pronto Perfeito Agora a gente vai botar o viés Tá aqui O viés Você pode passar ele direto Mas eu prefiro fazer assim, ó Eu acho que fica melhor Mais fácil Não vai botar tanta cola nesse viés E o que é legal, gente É que essa cola branca Ou a cola branca que você tiver aí em casa A gente tá botando aqui na ponta Tá ficando branco Mas não se preocupa Porque ela vai secar E vai desaparecer Vai sumir Então não tem que ficar muito preocupado Se sobrar um pouquinho pra um lado Se ficar um pouquinho a mais, né? Bota dos dois lados Mas tem que respeitar o processo de secagem Aqui como é ao vivo A gente tem que Sim, claro Em casa você faz com mais calma Com mais tranquilidade Com mais tempo Deixa secar cada lado Isso, exatamente Com certeza o resultado vai mostrar É, excelente Aí vem chapando aqui, ó Dá a impressão de que não vai colar Mais cola, tá, pessoal? É só segurar Só segurar E tem aquela paciência É E aí vai ficar Ó No final É, deu uma enrugadinha Mais ou menos aqui Normal Porque ainda tá secando Por todas Mas olha Se você respeitar o tempo da cola secar Ter paciência Segurar o viés direitinho Olha aqui Fica bem lisinho Sem grandes Ah, tá vendo? Ela soltou todinho Sem grandes esforços, né? Isso Pra secar mais ou menos Quanto tempo? O certo é deixar o tempo de secagem da cola Que é 24 horas Perfeito Ou faz de um dia pro outro Faz de um dia pro outro Faz com calma Aqui não tá Ó, dois lados E isso aqui é bom Que é Do mesmo jeito que conserva, né? O frio, o calor Aqui também vai acontecer Vai ficar assim Eles hoje Enquanto esse seca Que é o que tá faltando aqui Bora dar uma olhada aqui Nesses outros É, produtos que tu trouxe Explica pra gente O que que virou E o que que foi Reaproveitado E reciclado aqui Esse aqui é o da É o da Maria Rita Eu acho que aqui dentro Tem pó de serra Olha Ela reaproveita o tecido É reaproveitável Os detalhes Tu encontra, né? É, o caçula vende também Legal Isso aqui é feito de caixa de leite Ó, acabamento Engraçado É que se você olhar Aqui É Se você olhar ele aqui É tudo Bem forradinho De um jeito que Não parece Que a gente tá usando A caixa de leite Elisão, ela vira aqui Pra quem tá em casa Te ver também Como é Esse aqui é o que? É uma Uma carteira Uma bolsinha É Também Olha Você tem a opção de usar Com alça ou sem alça Até alça, gente Todos os detalhes Foram pensados Esse É a carteira mágica Deixa eu te mostrar Como é que ela funciona Isso Aqui você bota Uma cédula aqui Faz assim Ela aparece do outro lado É porque eu não tenho Nada pra mostrar Botar um papelzinho Muito legal Vou já roubar um papel Aqui no meu roteiro Aqui Isso aqui o pessoal Fica enlouquecido Com esse trabalho Vai Aqui Coloca aí Enfiou na carteira Fica com medo, né? Acha que vai cair Aqui, ó Ó O pessoal brinca Eu não podia multiplicar o dinheiro? Acho que seria justo Seria justo Já que é uma carteira mágica É verdade E aqui a gente tem Vários exemplos De outras bolsinhas, né? E aí vai da criatividade Vai Vai da criatividade Essa aqui já é mais infantil De repente Que uma criança Aqui é um Porta-retrato Olha, gente Isso aqui também É tipo uma caixa de leite É caixa de leite Tudo caixa de leite Tudo caixa de leite Dá pra ver? Aqui é da Maria Rita, né? Da Maria Rita Muito legal E as garrafas, gente Não dá pra dizer Do que que eram Antes de virar isso, né? É Isso aqui é de uva Sim, mas assim Vinho Se renova ela Se pinta ela de um jeito É aqui que tá um negócio Que eu não entendi nada Como aqui Ah, é um pano É um tecido Eu olhei e falei Gente, como é que essa cordinha Formou esse desenho? Mais um tecido E grudou de um jeito Que nem parece que é Cola branca Faz esse efeito aí Pode passar cola branca Ou silicone Legal, Elisângela Obrigada A gente vai pra um break Já já a gente volta De novo lá da sala Ainda conversando mais Sobre artesanato sustentável Segura aí Voltamos com o Espaço Feminino Hoje mais uma vez Falando sobre artesanato sustentável Já aprendemos aí Que várias coisas Podem ser reutilizadas Sim, que pareciam ser lixo Mas pra na mão certa Pode se tornar arte Ouvimos uma voz abençoada Da Mariana Se você ficar ligado Daqui a pouquinho Ela vai cantar de novo E aprendemos a fazer O porta-copos sustentável Descobrimos também Várias outras coisas Que foram feitas E já que a gente falou Muito com eles Algumas das coisas Algumas das coisas que estavam lá Ela disse que foi a Maria Rita Que ensinou Fala um pouco pra gente Bom, o porta-guardanapo É... A gente reaproveita os panos Que às vezes a gente ganha doação Entendeu? Aí a gente reaproveita Pano, o pedaço de pano Que a gente tem lá A linha Que às vezes sobra muita linha Que a gente trabalha com bordado também E a peteca A peteca a gente reaproveita O pano, a linha E o pó de serrage Entendeu? E aquela bolsinha Feita de qual material? Qual bolsinha? Aquela bolsinha que mostraram ali De... Qual? De alça Tratapac Caixa de leite também Também Entendeu? Caramba, e tem mais algumas coisas Que tu trouxe pra mostrar? Isso aqui também é Tratapac É porta-moeda Olha que legal Entendeu? E é bem acabadinho, né Mariana? Sim Forrada tu nem nota que é feito Não tem como saber qual material antes Isso aqui foi quando eu comecei a fazer o curso Essa é bem antiga Essa aqui é lembrancinha Falta um acabamento aqui Que é um elástico Que tem duas miçanguinhas Ela guarda como lembrança A primeira peça que ela aprendeu a fazer Que legal E eu acho, olha Mariana Que olhando esse acabamento Olhando isso Eu acho que a gente acaba sem saber Comprando muita coisa em loja Com toda certeza Isso é caro Sim Vou carregar uma marca E no final é um material reciclado Com toda certeza Porque olhando assim Não dá pra saber De qual material mesmo E esse é o grande barato Sim Quando a pessoa A gente fala que é caixa de leite Que é garrafa de azeite Ela fala Nossa, que legal Sim E é legal ter esse retorno das pessoas Que elas estão se conscientizando Pra essas questões ambientais Pra já entrar na moda Vocês vão ver só Usar coisa reciclável Eu já vejo, gente Antes a gente gostava Se é reciclável Esconde que é reciclável Agora não O pessoal quer mostrar Que o negócio é reciclável Não quer que esconda As marcas As embalagens E isso está virando Alta costura Vocês descobriram a pombra Com isso É verdade É verdade Quanto tempo o projeto Já existe? O Instituto Musível Existe há oito anos A gente Nós somos de Vigário Geral Eu, Valmir Que é fundador Legal Nós nascemos lá Na comunidade Vigário Geral E aí de lá A gente começou A ir pro estado inteiro E como surgiu a ideia? Então O Valmir Ele A gente nasceu lá Na favela E ele Ele fazia Esculturas De cápsulas Deflagradas Vigário Geral Vivia na década De 90 Numa intensa Guerra Guerra Era uma guerra E ele Saia pela comunidade Coletando Granada Cápsulas de bala E ele fez Algumas esculturas Ele tem escultura Nas redes da ONU Tem uma escultura Tombada Que está no Museu Do Senado Federal E o Valmir Era um ativista Dentro de Vigário Geral Lutando por esses direitos Que interessante O Valmir foi morar na Europa Morou lá durante Alguns anos Doze anos Voltou em 2007 Eu fui aluna do Valmir Num projeto social Em Vigário Geral Fui aluna De um curso de pintura De releitura De grandes artistas Quando o Valmir voltou Eu estava fazendo Faculdade de Pedagogia E estava trabalhando Com lei de incentivo Projetos culturais E aí ele me encontrou A gente resolveu fundar O Instituto Musiva De 2007 a 2009 A gente atuou Em Vigário Geral Como movimento social E aí o Valmir Trouxe da Europa A expertise dele Com mosaico Europa, Barcelona Muito mosaico Melhor lugar, né? Sim E aí ele começou A fazer placas De número Placas numéricas De identificação De casa Com cacos de azulejo Que sobravam de obra E fica muito legal, né? Começou a doar Para a população E aí o que ele percebeu? Que muitas casas Não tinham identificação Porque Não tinham uma pintura legal Não tinham um embolso Porque a pessoa Já tinha aquela Baixa autoestima Quando ele doou Aquele número Para que aquela Pessoa colocasse Na frente da sua casa A pessoa passou A embolsar E pintar a fachada Então a gente Passou a perceber Que era uma questão Mais de autoestima Do que de até Condição financeira, né? E aí começou O Instituto Musivo A gente não parou mais Começamos doando Essas placas Numéricas De mosaico Para muita gente Ensinando Fazendo oficinas Né? E aí Para manter Todos esses projetos A gente tem Alguns parceiros Que a gente Vem mantendo Durante todos esses anos Para levar esses projetos Do Instituto Musivo Para todo o estado Do Rio de Janeiro Conscientizando E dando um futuro O interessante Que começou Com uma questão De autoestima E hoje serve Como terapia Como a Maria Rita Falou, né? Então abrange Vários ângulos É muito interessante Eu estava até Falando para vocês Sobre os relatos Que a gente tem Relatos lindos Então assim Eu sempre costumo dizer De um relato Que para mim Conta que a gente Fica Foi muito legal E é legal Para o pessoal de casa A gente tinha uma aluna Os nossos cursos A gente dá o lanche Para as pessoas O uniforme O material Legal E aí tinha uma aluna Que ela falou para mim Raquel, preciso que você Me dê hoje Dois kits de lanche Aí eu falei para ela Mas por que Dois kits de lanche? Ela falou Eu falei Não, tudo bem Eu posso te dar Sem problema nenhum Mas eu queria entender O porquê Que ela estava muito aflita E ela falou Porque se eu for para casa hoje Eu não tenho o que comer E nem tenho o que dar Para a minha filha E aí eu olhei para ela Eu falei Tá, vou te dar o kit de lanche Mas em troca Eu quero te fazer um desafio Eu quero que você Pegue o que você tem De retalho de tecido Porque ela ganhava Muitas alunas ganham retalhos Você pega o que tem De retalho de tecido Eu vou te dar Algum outro material E quero que você Venda alguns panos de prato Porque eu percebi Que ela pintava lindamente bem Alguns panos de prato A Maria Rita até estava Com a gente nessa época Ela assumiu uma turma Depois que ela passou Pela capacitação toda Ela assumiu uma turma Com a gente E essa aluna Foi aluna Essa aluna Foi aluna da Maria Rita Olha E aí Eu percebi Que ela tinha um dom Muito lindo Para pintar Então eu falei Você vai fazer Dois panos de prato E quero que você Venda esses panos de prato Era uma terça-feira Quando foi na quinta-feira Ela chegou sorrindo Dei o lanche E ela falou Nunca mais passo necessidade Na minha vida Ela falou Que nem ela sabia Do potencial dela Para vendas Também Que a gente dá Esse curso de vendas De precificação Então eu pensei Naquele momento Eu pensei O terceiro do arte Começou como arte E depois foi Para o empreendedorismo Geração de renda Mas ele é muito 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 mais Autoestima É muito legal Muito gratificante A gente estimular Isso A questão da Inclusão social De incluir mesmo E de estimular Que o outro Se sinta incluído Eu acho assim Temos dois exemplos aqui Porque para você Ter coragem A gente sabe Que não é fácil Para vir Para a televisão E para falar E para fazer Claro Na sala de aula É uma coisa Para fazer aqui Mas já é uma mudança Olha Eu estava com problema De memória E não sei o que Assumiu a turma Ela está sete anos Já fazendo De curiosa E hoje vive disso E consegue fazer Imagino que a sensação Para vocês De verem Essas pessoas Criando asas E conseguindo levar a vida E mudando a realidade De não passar mais fome Deve ser um negócio Sim Surpreendente E tem pessoas Que elas não trabalham Muita gente sai do curso E continua fazendo artesanato Para a família Para gerar renda E tem outras pessoas Que descobrem O potencial artístico Então a gente tem Exemplos de pessoas Que começaram com artesanato E hoje estão fazendo Decoração de festas Uau Que maneiro Sim A gente tem um caso Uma aluna Jordânia Do Maracanã E ela hoje trabalha E ela trabalha com decoração De festas Ela começou com a gente No artesanato Se destacou muito Foi aluna deles Angela E a gente tem casos Diversos Vocês conseguem Ter esse olhar crítico E ver quem tem potencial E até direcionar E impulsionar A carreira da pessoa Sim Na hora A gente Pela forma como ela Pega um pincel Uma agulha A gente já consegue Identificar É verdade Vai direcionando também Para múltiplos talentos Como essa daí Que não ficou Somente na questão Do artesanato Mas já foi também Para decoração Sim, claro Até para outras Outras áreas Por exemplo De repente uma pessoa Não pinta muito bem Mas ela borda bem E a gente estimula Será que não é legal Você procurar uma fábrica De costura Se você está desempregado Vamos lá Vamos tentar A gente tenta Incluir essa pessoa De todas as maneiras Através também Até dos parceiros Que tem Se cria uma rede De contatos diferenciados Uma rede de contatos A gente sabe Eles, Angela E Raquel E Maria Rita E Mariana Que a realidade De uma favela Infelizmente Não é A que a gente vive Numa cidade normal E que a gente está Numa fase Bem complicada Vocês têm algum caso De gente Que vocês conseguiram Tirar desse mundo De drogas De tráfico E ensinar uma profissão E conseguir mudar Digamos A sentença O rumo de vida Da pessoa É, então A gente trabalha Muito com mulher Legal, mãe Então assim Geralmente A gente Quem está Nesse caminho Mais de tráfico E de drogas É geralmente O homem Mas a gente Já trabalhou Muito com mãe Desses rapazes Com esposas Esposas A gente A gente já Trabalhou muito Com esposas Que estavam Com marido Preso E que no curso Pelo fato Da gente vender E gerar renda Para aquela família Já complementou A renda Daquela família E de alguma Coisa De alguma maneira Impactou sim Na trajetória Daquela família A gente tem Vários relatos Desse tipo Devem estar Colecionando Infelizmente É triste A gente ver Mais uma escultura Inteira Feita com Cápsulas de bala De granada Isso deve ser Um negócio Bem chocante É chocante Mas Muita gente Que está em casa E que está assistindo Não sabe Que para eles Isso era tão comum Que Deu para fazer Uma escultura Era a realidade Que se vive E muita gente Não é exposto a isso Sim Então Eu acho que está na hora Da gente abrir o espaço Que a gente sabe Que é muita gente Para se atender E O projeto Tem que continuar E tem que crescer Mas para isso Precisa de parceiros Precisa de pessoas E Até de alunos Se você se interessou Quer fazer um curso Ou se você tem condições Tem um trabalho De reciclagem Ou é uma pessoa Que consome muito E tem coisas Para doar Materiais Material-prima Para artesanato Como que eles Alcançam você E como fazer Essa parceria Pode entrar No nosso site Que é www.institutomusiva.org.br Lá tem todos Os nossos contatos Nas nossas redes sociais Que é Arroba Instituto Musiva A gente tem Instagram Facebook Youtube Legal Pode entrar em contato Com a gente Através do site E mandar um e-mail Ou telefonar Para o nosso escritório Pronto Que vai conseguir Falar com a gente Legal Muito legal O programa de hoje Muito interessante A gente aprendeu um bocado A gente aprendeu um bocado Inclusive Bastante Coisas simples Que se dá para fazer E a gente às vezes Paga caro Por coisas que a gente Pode fazer em casa A gente vai ter que terminar Por aqui Eu queria agradecer Muito a Raquel A Elisângela A Maria Rita E a Mariana Pela presença Dizer que o espaço Está sempre aberto Para vocês A gente recomenda O Instituto Musiva Se você quiser investir É um trabalho sério E que vai gerar frutos Voltarem mais vezes Para ensinar A artesanato Aqui para a gente A gente termina Com música Música Imortal Da Mariana Lemos Lembrando mais uma vez Que o contato de todas Apareceram na sua tela Estarão no nosso site E no nosso Youtube Um grande beijo E até o próximo Espaço Feminino No momento Que eu te encontrei Pude entender Que o melhor pra mim Eu não saberia Qual caminho escolher Tudo o que eu entendi Deu-me forças pra seguir Seguir uma estrela E te ver nascer Em cada coração Senhor Como é bom te amar E te adorar E dizer-te O meu Deus Não existe nada Que possa me afastar Do Teu amor Senhor Não é ilusão Não é ilusão Ele prometeu pra mim Ele prometeu pra mim E posso te dizer Deus será contigo Por onde quer que você for Como é bom Mesmo que eu sofri Nada me separa Nada me separa Da Tua adoração Senhor Não pode ser o fim, a nossa vida aqui não poderá se acabar Quando daqui partir e estar perto de ti, eu serei o inmoção Não será o fim, a nossa vida aqui não poderá se acabar Quando Jesus voltar, com Ele me encontrar, serei o inmoção Não será o fim, a nossa vida aqui não poderá se acabar